Nas imagens que eu estava acompanhando também, porque eu fiquei sem entender o quanto era isso, a gente acabou reclamando ali num lance que a gente achou que era lateral nosso, e aí não só eu, mas todos os jogadores que estavam ali no banco, que estavam mais próximos do lance, foram reclamar, reclamamos com o quarto hábito, a gente reclamou mais com o quarto hábito, que estava mais próximo do que o Rafael Claus na jogada, e seguiu, ele explicou que a decisão era de campo, enfim, eles voltaram para o banco, e depois o Claus foi lá no banco, me chamou para me dar o amarelo, e logo depois que ele me deu o amarelo, eu só falei para ele, você tem algum problema comigo, está de marcação comigo, porque todo mundo reclamou, e você me escolheu para me dar o amarelo, então assim, é a segunda vez que ele me expulsou, esse ano, né, da mesma forma, eu não tinha falado nada, eu não tinha comentado nada, e na outra vez ele colocou na cima uma coisa que eu não fiz, e eu não briguei para me defender, não fiz nada, deixei quieto, segui meu trabalho, e agora pela segunda vez ele está me prejudicando, estou fora da próxima partida, onde eu poderia ter uma oportunidade, já que o Manuel acabou sendo expulso, enfim, estou trabalhando, estou me dedicando, e de repente, é, por uma situação que aconteceu há tempos atrás, né, ele, ele, eu já fui ameaçado por ele outras vezes por conta de uma situação que aconteceu há sete anos atrás, exatamente hoje, sete anos atrás, um jogo que eu fui expulso entre Corinthians e Santos, em 2015, onde o árbitro acabou me expulsando, confundindo, é, que eu teria cometido um pênalti, e ele colocou na súmula que eu fui expulso por outra ocasião, e aí eu consegui provar com câmeras, com todas as imagens, com testemunha, que não fui expulso por aquilo que ele escreveu na súmula, e esse árbitro acabou sendo prejudicado, eu não lembro agora o nome do árbitro, era um grande amigo dele, ele, no ano seguinte, 2016, ele falou sobre isso comigo, é, que eu acabei prejudicando a carreira desse amigo dele, que hoje não está brincando, é, e eu falei para ele que o que aconteceu com ele foi por conta do erro dele, enfim, depois disso daí, o Rafael Cláudio sempre foi um cara que, é, ficou pegando no meu pé, se eu falar alguma coisa, se eu questionar alguma coisa de um erro, ou, é, uma reclamação, ele já quer, é, mostrar um amarelo, ou vermelho, como aconteceu no, no primeiro turno, é, enfim, foi muito, na minha opinião, foi muito rigoroso, né, eu acho que as câmeras estão aí, se eu fiz uma reclamação para vermelho, pô, eu vou ficar quieto, vou ser o primeiro a falar, ficar quieto e assumir, mas não foi para isso, não foi para isso tudo, acabou me prejudicando, pô, numa situação que nunca aconteceu na minha vida, 5 minutos de jogo, no banco de 0, 6 plus, enfim, é, muito triste, mas não quero tirar o foco, por conta dessa, dessa situação, é, o jogo foi muito bom, é uma vitória importante para a gente, para a nossa sequência do brasileiro, com os nossos objetivos do brasileiro, mas, eu precisava me defender por uma situação que aconteceu, que eu não fiz nada, daqui a pouco ele vai apresentar a súmbala, vai escrever qualquer coisa, e eu espero que as câmeras possam ver que eu não fiz muita, é, é, nada demais, do que uma reclamação junto com os outros companheiros, e ele acabou me escolhendo, então, eu acho que vai por conta do que aconteceu anos atrás, com um amigo dele, que ele veio pegando no meu pé, espero que o comitê de arbitragem possa analisar isso daí. E aí